Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o de hoje com mais um vídeo, agora mais um vídeo pra vocês, galera Dessa vez aqui estamos no Zulinha, agora vídeo novo de Zula Mano, dessa vez aqui estamos com uma arminha nova Clã, uma arminha nova que lançou no Zula aí Que é a Kar98, a Karabini 98 Aquela sniper da segunda guerra Mundial, mano, uma sniperzinha marota E já vamos aqui, vamos aqui no game Clã, com a sniperzinha, acabamos de entrar aqui na partida Tamo no mata-mata, cada um por si Opa Alguém me atirou ali no fundo Carequinha, faleceu, já é o carequinha Já que tem mais, já que tem mais Ai Ai, caceta Pegamos um safadinho aqui Mais um aqui, é dei Ai, mano Sem bala, né, sem bala Galera, estamos com essa sniperzinha lá que chegou Também estamos com essa navalha aqui, cara Navalha de cortar cabelo também E vamos aqui, vamos aqui no game Vídeo novo de Zulinha, cara, já sabe Deixa aquele seu like, galera, fortalece muito aquele seu like no vídeo de Zulinha Pra gente continuar trazendo o vídeo E vamos aqui, vamos aqui com essa sniper marota, cara Cara, eu gostei dela, mano Ela tem um dano muito bom, tá ligado Ela mata às vezes, muitas vezes ela mata com um tiro Acho que só se o cara tiver colete full Que ela mata com doido, que ela teca Então, ela tem um dano muito bom Pegamos mais um aqui, safado Fiquei preso, WTF, tô preso Saii E vamos aqui, vamos, galera De sniper da segunda guerra Caralho, moleque Olha a hashtag desse moleque, mano Só 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 item lendário, mano Só item lendário o moleque tem, velho O moleque é zica do baile, hein E vamos aqui, vamos Clanko nosso aqui Nosso Foque, mano De novo, velho De novo esse cara, mano Ô, louco, mano O moleque é político Nossa senhora, mano Que isso, político Caralho, mano O moleque é mito, hein Moleque é mito, hein Clanko É, vamos aqui Vamos roxando aqui Não sei se essa faca aqui é boa, mano Caralho, moleque Esse cara é muito chato, mano Meu Deus O cara tá com troca rápida É, item full cast Eu tô de anos Tá com tudo, mano O moleque tá ultra full cast Aqui nos Zulinha, velho Você é louco, B90 Pegamos mais um aqui Clanko Mano, aquele cara é bom, hein Velho Político ali O cara parece hack, mano Acho que ele é não, velho O moleque é bom mesmo, velho O moleque é full item, full cast, mano Tudo lendário, tá ligado Faleci Cara, não tô tão bem, né, galera Não estamos tão bem de snipe Nessa partida aqui, né Acho que é porque eu tô um tempinho Sem jogar já, mano Tô com duas semanas Sem jogar Zulinha Tão voltando na ativa agora Claro, então Vamos aquecer primeiro Caralho, mano O cara tava na minha frente, mano Eu não vi, velho Estou seguido, tá Pegando Matou um político Matou um mito, ó Aparece aqui WTF, mano O cara nem tinha aparecido direito, velho Eu morri, mano Sem mira Ó, sem mira é ex, mano Sem mira, hein Sem mira é com nós, moleque Sem mira vai mesmo, mano Fatiou, passou, clã Fatiou, passou Fatiou, passou Vamos entrar aqui, ó Meu Deus do céu Nós matamos sem mira, clã Só sem mira, moleque Nós matamos sem mira mesmo Porque nós é moleque zica, hein Deixa eu carregar aqui O bom é que ele já mete uns Quatro balas dentro do peixe, tá ligado Ah, mas tem cinco balas E ele mete as cinco de uma vez, mano Nossa senhora, mano O cara parece que é evidente, mano Cara, esse moleque é bom, mano Esse político, hein Ai, capeta Ai Ai Não foi Morre, capeta Morre, capeta Mais um cara aqui Morre, capeta Morre, capeta Double kill pra nós Vamos que vamos Mais um aqui Ah, mano Agora tem um lagzinho cabuloso, mano Olha pra matar o cara, velho Vamos lá, clã Vamos que vamos Que nós temos dez minutos pela frente, hein, clã Dez minutos pela frente De morte um kill, hein Toma O cara aqui Eu tô mostrando a cabeça, hein, velho Nossa, errei Toma, esse negócio Esse aí não teve como errar Porque eu enfiei a arma Opa, triple kill pra nós Será que a gente vai conseguir pegar um Carniceiro? Opa Ah, mano O cara enfiou a arma dentro do meu Beide e atirou, mano Fica a mesma minha que eu, mano Essa arma aqui é a carabine, cara Carabine 9 e 8, mano Os caras colocaram só caro 9 e 8 Eu não sei porquê, mano Vai ficar mais fácil de falar, será, mano? É um sniper Tipo, essa sniper aqui é um sniper muito classe, tá ligado? Os caras só usavam essa sniper na segunda guerra Na verdade, acho que era o único sniper que tinha Da segunda guerra era essa daqui, tá ligado? Ainda é pra mais OP, mano Carabine zona Opa, buguei Como é que sobe aqui, mano? Não consigo subir ali, velho Ah, o mito, velho Esse cara aqui é o mito, mano Tá, decou, mano O cara é full colete ainda, velho Na humildade, vai morrer na faca, hein Toma aí, cortei o cabelo dele Fiz a barba dele Ó, me chamou de noob ali no chat, ó Ai, ai Vamos lá, claro Eu fiz a barba do moleque ao vivo, hein Meu Deus do céu, mano Que doença eu tenho Opa Já vi o safadinho ali, ó Bom, no peito Já são maçogueiros Tem alguém ali, ó Serial killer Serial killer pra nós já Ah As costas, mano Ih, vamos aqui Vamos, alguém que conhece o Zulinha Cara, o Zulinha É um jogo gratuito, mano Que tá aí pra todo mundo Que quiser jogar o game É só chegar Jogar gratuitamente Já sou um carneiceiro Ih, galera Eu acho que eu vou postar outro vídeo hoje Não sei se eu vou postar hoje Mas eu já vou postar um vídeo Talvez ainda hoje É, abrindo o baralho Halloween, velho O baralho Halloween Que é Muito OP, cara Caro pra caralho E vamos abrir ele E vamos ver o que vem pra nós, clã Nossa senhora, mano Facada aí Tomou facada Tomou um Fiz a barba do moleque aí com a navalha, hein Fiz a barba do moleque com a navalinha, hein Vai cagar aqui nossa snipera Tem um safado aqui, ó Errei Nossa, velho Tiro pra subir entre as pernas do cara, mano Faleceu, hein Faleceu, hein, bro Tripa, kill pra nós já, hein Ui, errei Vem na faca não, moleque Aqui é a experiência Ah, não, velho Tem como, mano Tiro na bunda do cara, mano Tiro no frio Ai, carequinha Safado, mano Zuck Carequinha safado, mano Até que a gente tá bem, galera Pra quem tava parado um bom tempo aí A gente tá jogando nice E não tamo morrendo tanto assim Dá pra Só foi eu falar, né, mano Só foi eu falar Que a gente começou a falecer agora O mito lá Batei o mito aí O político, moleque É lendo, hein Do game A meta do jogo agora É matar ele, hein Vai Ele aí Safado, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos lá que a gente Talvez a gente consiga buscar o top 1 aí Seis minutinhos pra acabar o game Ah, olha o cara, mano O cara quase não mira direito, tá ligado O cara tem silenciador Tem mira lendária Tem bagulho lendário Tem tudo lendário, mano Moleque tem que ser lenda, né Vingança Não, vingança aí A vingança não quer aprender Não matar um em veneno, moleque Só vai Opa Ah, decou, mano Ah, sacanagem, mano É sacanagem Decou o cara, mano Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar A gente tá com freguizinho bom, mano Tô com mais de 20 de fregui já Só que a gente tá morrendo muito também, né Vem, aí Vai na epzinha com meu OP, velho Madeira X Cinco balinhas Fumadeira O cara vai tá mirado aqui O cara tá mirado aqui, ó Safado, ó Tá não Cadê aquele safado, mano Nossa O atafo Cadê esse cara, mano Nossa, esse cara é lento Ah, tá aqui o cara, eu achei, hein Tá aqui, achei Nossa, não tem nem como Ó o moleque, velho O moleque só vira e atira, mano Tipo, parece que nem mira Tá ligado Vamos nas costas aí Ele tá por ali, ó Vamos matar ele, ó Tá ali o maldito, ó Cadê? Mentira, mano Não, velho Não, não, não Parei, velho Parei com esse cara, moleque O político é o moleque lendário, mano Tamo com 26 de fregui já Vincadeu Valeceu Valeceu Matei o político, finalmente, mano Moleque é mito, mano Cê é louco, mano Errei Vou morrer agora Errei, vou morrer Matei, nossa Sem mira Olha a brincadeira Como é que tá aqui, ó Sem bala Vou na faca, hein Vou entrar na brincadeira De vocês também, moleque Nossa senhora Nossa senhora, velho O cara tá aí de troca rápida, mano Olha isso, velho Troca rápida Ele silenciou Balade de velha Prodito anal Prodito de anos Porra toda, hein Moleque tá full, hein Opa Apareceu Nossa senhora Eu vou comprar uma troca rápida, mano Eu tô pistola, velho Na moral Próxima vez que eu jogar Eu vou comprar uma troca rápida Não é humilde, mano Eu nem queria comprar, mano Mas o moleque me obrigaram Olha o estafado Ai, ai Nas cortinha, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Aquela bolsa de jardim de leve De manhã cedo, né Pra acordar O cara paradinho Ainda não foi a KS, mano Cara, esse político mata muito, mano Nossa senhora Vai só matando ali, velho Você é louco, mano Político matador de De eleitor, mano E tem uns cachorros latindo aqui no mapa Vendo uma bala de latiças Desgraças Cadê esse safado, mano Cadê esse político safado, mano Nossa senhora, mano Nossa senhora Vamos tentar fazer Ganhando 30 de frag, mano Porque tá difícil, né Tá difícil ficar em primeiro aqui nesse mapa E não vai ter nem como Os moleque é lenda, velho Os moleque é lenda Não tem como ficar em primeiro, não, mano Safado lá Olha o político aqui, ó Não tem nem como ficar com esse moleque, mano Você é louco Se errar um tiro, você morre, já Errou um tiro, faleceu, mano Moleque é lenda do game Nossa senhora Ainda bem que o cara não virou Senão eu tinha falecido, clã Vamos lá, clã 34zinho um kill pra nós já, clã Vamos lá, clã Olha o moleque, mano Você é louco, mano Esse moleque é É mito, mano Tá onde, pelo amor de Deus Acertei o varado Nossa senhora Nossa, o cara tirou Tirou quase nada do cara, mano O varado, velho Que merda Ai, mano Esses caras são muito bons, velho Na moral Quando eu comecei a jogar azul Esse cara não era bom assim, não, velho Esse cara atira sem mira Muito com uma troca rápida Muito rápido Você é louco, mano Agora já tá Já tô começando a pistolar Tô começando a ficar pistola Nossa senhora Não tem nem como escapar desses moleques Agora é a hora só de morrer, galera É a hora só de falecer agora, mano Não vai matar nenhuma Nossa senhora, mano Agora é a hora Entramos em modo doença agora É só falecer Vou ficar por aqui, velho Vou ficar por aqui Ver se eu consigo matar Com menos um agora Agora eu fico aqui Não parece ninguém, mano Da hora Errei É muito sacanagem, mano Eu fico aqui Não parece ninguém Não é humilde, velho Igual parece que na varanda Eu vou tomar uma bala Se liga Peguei uns safadinhos aqui Vai acabar já, hein Olha aqui quem é o safado aqui, ó Olha o safado Vou mirar direitinho Vou mirar direitinho Pra não errar, mano Tá acabando, hein Clás, 5 segundinhos aí 4, 3, 2 Não, morri, mano Que merda Acabou Derrota Derrota por quê, velho? Você mata a mata Cada um por si, mano Só ganha quem ficar em primeiro Se alguém quer ficar em primeiro, velho Então é isso O vídeozinho de Zula Cara, espero que o seu gostinho Se você gostou já sabe Descreve seu like Fortalece muito aquele seu like No vídeo, galera Tamo junto aí Fizemos 36 frag E o cara fez 60 O político 61 Barra 23 O moleque é mito, mano Você é louco Então é isso, galera